Vocês sabem que o poder público funciona através de regras de regulamento. Os gastos do Estado, eles são feitos através de um plano plurianual, de uma lei de direitos instrumentais e de um orçamento que é feito todo ano. Está certo? E, em relação ao que está sendo discutido, especificamente pelo Poder Judiciário, é uma reclamação de que os recursos não são suficientes para manter as despesas do Judiciário e eles alegam que é porque não há discussão sobre a LDO. Está perfeito. A LDO é aprovada todo ano e desde 2001 que a LDO do Estado não mudou. Desde 2001, os dados são os mesmos padrões de repartição da receita que foram estabelecidos em acordos lá atrás, são os que vigem até o orçamento de 2011. O Judiciário quer fazer uma discussão, diz que quer discutir a LDO. Só que o Judiciário, na verdade, não quer discutir a LDO. Eu acho que a discussão da LDO, por todos os poderes, ela é absolutamente salutar. Nós podemos, em uma discussão como essa, definir que tamanho é o Judiciário que o Acre pode ter, que tamanho é o Ministério Público que o Acre pode ter, que tamanho é a Assembleia que o Acre pode ter e que tamanho é o Executivo que o Acre pode ter. Na verdade, não dá para um ou outro poder querer ampliar a sua participação sem entender o conjunto. O que, na verdade, o Judiciário quer e apresentou documentos para isso é passar de uma relação de 8% do orçamento em relação às bases de receita para 13,5%, o que daria um acréscimo de quase 70% no orçamento que eles têm hoje, ou seja, dá quase 100 milhões de reais o volume que eles têm hoje. Em fevereiro desse ano, o doutor Adair Longuini mandou um ofício para o governador, agradecendo a ida do secretário de planejamento lá, dizendo que isso era muito bom para os poderes e tal e tal e tal. Nós tivemos duas reuniões aqui na Fazenda para discutir o assunto, só que as coisas começam a dificultar quando o Judiciário quer que, na verdade, a LDO se adeque ao seu orçamento e não ao contrário, e não ao contrário. Porque como é que tem que funcionar? A LDO estabelece quanto é que cada poder tem direito e o orçamento distribui esses recursos para que, no ano seguinte, cada um funcione. O Poder Judiciário mandou um ofício dizendo que, pedindo para o governador ordenar-se a equipe técnica dele, que botasse na LDO o valor do orçamento do Poder Judiciário, que foi feito por eles lá, dentro dos limites que eles entendem que é o ideal. Isso não é a forma correta. A forma correta é a LDO estabelecer quanto é que cada poder tem e aí o orçamento se adequar a esse valor. E o que eles estão pedindo é isso, é passar de 8% para 13,5%, alegando que os recursos são insuficientes. Nós temos que saber qual é o tamanho que o Poder Judiciário, que o Acre pode ter do Poder Judiciário, qual é o tamanho que ele pode ter da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e tal e tal. Que essa discussão, no meu entendimento, é absolutamente salutar e ela está aberta. Inclusive, já tem conversas marcadas do governador com o presidente do tribunal para tratarem dessas questões. Agora, o Acre, por exemplo, isso aqui são dados do CNJ. Esses dados, eu procurei dados que não são do governo, para que a gente não tivesse nenhum tipo de... E isso se refere ao ano de 2009. Quando a gente pega a despesa total da Justiça Estadual por habitante, no caso do Acre, o Acre é o terceiro Estado que mais gasta por habitante. Perde para o Amapá e perde para a Brasília, que não tem comparação com outro lugar. Isso quando eu pego o gasto da Justiça por habitante. Quando eu vejo quanto do PIB cada Estado coloca lá, o Acre é o segundo, é o segundo maior. Ele gasta 1,82% do PIB do Estado com a questão do Judiciário. O que não dá, o que não tem cabimento, é o Poder Judiciário idealizar um orçamento. E, inclusive, eu tenho documentos aqui, onde eles pediram para fazer essa passagem de 8 para 13,5. E, na discussão, nessa mesma reunião onde eles apresentaram isso, o próprio Poder Judiciário declarando que, na verdade, quando eu falei que não era possível fazer isso, porque isso iria alterar a composição dos poderes na LDO, eles declararem que, na verdade, isso não tinha necessidade, porque bastava o Executivo realocar as suas despesas para atender as necessidades do Judiciário. Ora, para que o Executivo tire um volume de recursos desse tamanho para atender o Judiciário, seguramente nós vamos diminuir escolas, diminuir segurança pública, diminuir saúde, para poder atender as necessidades do Judiciário. E eu acho que isso não é justo, não é correto. Eu acho que a discussão de que tamanho é que cada um pode, o Estado pode ter, ela é absolutamente salitária e nós estamos dispostos a fazer essa discussão. Agora, o que não dá é para que a gente tenha a imposição do Judiciário querendo o orçamento ideal para eles em detrimento dos outros poderes, em especial do Poder Executivo, porque foi essa declaração que foi feita aqui. Obrigado. 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 Obrigado.